Música O Palácio Tiradentes foi palco da última apresentação do Festival Interativo de Música e Arquitetura que está na sua segunda edição e celebrou a arte em Palácios do Brasil. Uma experiência imersiva que une de forma lúdica a música e a história de edifícios do nosso país. A primeira apresentação do dia teve como público cerca de 130 alunos da Escola Vocacionada à Música da cidade de Barra Mansa. Eles conheceram todo o Palácio Tiradentes antes de apreciarem o concerto que aconteceu no plenário Barbosa Lima Sobrinho. Música Nossa escola, a Escola Vocacionada à Música, é a primeira escola vocacionada à música do Brasil. Nós temos um projeto, que é o projeto Música nas Escolas, que já acontece há 20 anos. E aí, os músicos da orquestra estarem tocando aqui, nesse espaço, é mais do que um incentivo para o aluno que está começando agora. A gente tem alunos do sexto ao nono e temos alunos do ensino médio. Então, para eles terem aqui professores da nossa escola, do projeto, que são referência para eles, é muito importante. Para as crianças, um incentivo e um exemplo da carreira profissional na música. Isso porque o espetáculo foi apresentado pela Orquestra Sinfônica de Barra Mansa. E os componentes foram alunos de escolas públicas e participaram do projeto de Música da Cidade, que existe há mais de 20 anos. Cada nota, em cada instrumento, é tocada com amor e dedicação. Emoção que é vista em cada movimento do maestro Daniel Guedes, um dos mais importantes músicos brasileiros da geração. É uma alegria muito grande poder estar trazendo um repertório bem eclético, que mostra muito da música brasileira, do que aconteceu na história do Brasil ao longo dos séculos. Onde a arquitetura é parte fundamental, aqui o Palácio Tiradentes. Nós tivemos obras de Dom Pedro I, Padre José Maurício, Vila Lobos, Tom Jobim, até chegar na atualidade, o nosso Hernani Aguiar, que escreveu essa sinfonia maravilhosa, que simboliza o carnaval carioca. Então, para nós, é muito bacana poder construir essa narrativa em torno da arquitetura. A música que é fundamental, a música que acompanha a nossa história, a música de concerto, desde o século XVIII. O diretor artístico do festival, Pablo Castelar, falou da importância de realizar uma apresentação no histórico Palácio Tiradentes e explicou a escolha das composições para este momento, que retrata fatos do século XVII, chegando até o XXI. O objetivo do FIMA, justamente, é fazer essa conexão, para que as crianças entendam a importância desse patrimônio. O patrimônio vem da palavra pater, bens que um pai deixa ao filho. E, para você ter essa relação com o patrimônio, para você construir essa identidade com o patrimônio, é muito importante você vivê-lo, você viver essa experiência. Então, hoje, a gente vai estar fazendo um concerto que conta a história, não só desse palácio, mas a história desse local. Então, a gente começa, na verdade, primeiro celebrando a influência da Renascença na arquitetura eclética desse prédio. A gente vai fazer a abertura da ópera de Orfeu, de Cláudio Monteverde. Em seguida, a gente vai lembrar do tempo em que aqui era a Casa de Câmara e Cadeia. E, para isso, a gente vai trazer a obra de um compositor negro brasileiro, que, na verdade, foi o mestre de capela da Corte Real, quando Dom João VI chegou ao Brasil em 1808, que é Padre José Maurício. Em seguida, a gente vai mergulhar mais à frente na história. Vamos tocar uma peça de Dom Pedro I, que foi um grande compositor, aluno de grandes mestres europeus. Um dos professores de Dom Pedro foi o próprio Padre José Maurício. Enfim, e a gente vai seguindo nessa história, passando por Carlos Gomes, passando por Vila Lobos. Local que guarda grande parte da memória política do Brasil, o Palácio Tiradentes se uniu ao festival e deve se aproximar cada vez mais da população do Estado. Na fase de revitalização do Palácio Tiradentes, sede histórica da LERJ, receber esse evento tão importante que une dois componentes fundamentais da cultura, a música e a arquitetura. E nesse espaço tão incrível que precisa ser visitado, conhecido pela população. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto